Bom dia, meus amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês o que essa pelinha aqui, esse couro da galinha, o tanto que ele faz mal para a nossa saúde. Eu vou estar te ensinando a limpar esse frango e depois eu vou estar torrando essa pele e vou mostrar pra você o quanto de gordura sai dessa pele. O perigo mora aqui, ó, na nossa alimentação e a gente tem que aprender a eliminar esse perigo pra não estar entupindo as nossas veias, causando doença. Então, é o seguinte, vou pegar aqui, ó, a coxa de frango, pega a faca aqui, ó, e vou tirar esse couro, ó. É bem prático, viu, minha gente? Ó, fica assim limpinho. Vou pegar mais uma pra mostrar pra vocês. Nesse couro aqui, você tá vendo aqui, você pensa que não tem gordura nenhuma. Mas na hora que eu estiver fritando na panela, você vai ver tanta gordura que eu vou tirar, tanto óleo que eu vou tirar desses, dessas coxas de frango aqui, ó. Então, fica aí atento que eu vou limpar todas elas e depois voltarei. Olha aí, meninas, limpei toda, ó, só deixei só essa pontinha aqui, entendeu? Mas tá toda limpinha aqui, a coxa de frango. Tirei toda aquela pele, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês agora, eu já coloquei ali na panela pra fritar e vou mostrar pra vocês aonde está o perigo na alimentação, tanto óleo que eu vou tirar dessa pele do frango. Olha aí, ó, já coloquei aqui na panela, começou a fritar, ó, já tá saindo ali o óleo. Daqui dessa pele vai se fazer um torresmo. E eu vou mostrar pra vocês a quantidade de óleo que a gente consome no dia a dia, não eliminando as peles de alguns alimentos. Quando tiver todo forrado, essa pele, esse torresmo aqui de galinha, eu vou mostrar pra vocês e vou medir a quantidade de óleo que foi retirado dessas coxas de frango. Olha aí, gente, já acabei de fritar. Olha só a quantidade de óleo que tem aqui, ó. Aí tem pessoas que falam bem assim, a gordura de corinho de galinha não faz mal, faz. Olha a quantidade de óleo. Eu vou estar colocando aqui num copo de extrato de tomate só pra você ver a quantidade de óleo. Isso daqui é um perigo pra nossa saúde. Aí a gente fala, ah, Elayne, é gostoso. Eu vou comer, vou aproveitar a minha vida. Mas pense, minha amiga, antes de você comer esses coros que ficam aí na galinha, pense bem. Você pode estar adiantando a sua morte ter um vaso aí entupido. E eu vou colocar aqui no copo americano pra vocês verificarem. Olha aí, ó. Três dedos meu de óleo de pele de gordura, ó. Naquela quantidade de coxa de frango. Olha aí, aonde mora o perigo. O perigo tá na nossa alimentação. Agora, fica o conselho. Vamos procurar nos cuidar, vamos procurar observar, vigiar, pra gente ter uma vida mais saudável e mais longa. Porque é preferível você comer melhor e não gastar dinheiro com remédio. Porque remédio não enche barriga. Mas a alimentação saudável enche barriga. Se você acha que eu mereço um joinha, deixa um joinha bem aí. Compartilhe com seus amigos. Porque tem muita gente que consome esse tipo de alimento aí. Com essas peles. Compartilha. E se você não é inscrito, se inscreva. Vai pro lado de Elane Maia e agradece a todos vocês. Fique com Deus.